Eu não cabaré, donde te encontrei, bailando, bailando Vendendo o amor ao mesmo posto, soñando Soñando, e com sentimento nobre Condecida no meu coração E passado de algum tempo, para que seja novia gesto Com calumnias e traição Vuelve o cabaré, já não importa, já Tu suerte, já Já não quero mais, volverte a encontrar Nem verte Ele dá vida na música Vuelve aí cabaretera, volta a ser antiguo que tu será Pobre rincón Aí camarão pulsadas, mariposas equivocadas Las UCs de Nueva York Para adiós cabaretera Adiós 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 E passado de algum tempo La sonora santanera Vuelve a cabaret Ah, não importa já Tu suerte Já não quero mais Vuelve-te a encontrar Nem verte Vuelve aí cabaretera Vuelve-te a ser a que tu serás Pobre rinco Ai, camarão puzada Mariposas equivocadas Mas você não vai bailar Adiós Cabaretero Cabaretero Adiós Adiós Mariposa Mariposa Como é que vocês sabem essa banda? Tem que respeitar essa banda, viu? Tem que respeitar Posso fazer um adendo da música, Gustavo? Pode Se eu quiser mijar Onde eu posso ir? Atrás da caminhonete Só não mija no pneu Porque o ganhador Vai ficar muito puto É verdade Volta ali Atrás da árvore Daqui a pouco Eu vou fazer um pipi Pode ir lá, pode ir Na caminhonete não Daqui a pouco Na caminhonete não Lá no... Ali atrás do mundo Do nosso novo ganhador aí do Brasil É verdade No Megasorge, enfim Eu vou meter um autógrafo No capu daquela caminhonete Será que alguém ganhar a caminhonete O cara vai riscar depois? O que você acha? A tinta da caneta sai? Cadê a tinta da caneta? Pega pra lá Vou meter um...